Oi gente, tudo bem? Então hoje estou aqui para fazer mais um vídeo para vocês, hoje contando um pouquinho sobre como está sendo a minha jornada para me preparar para a prova de residência. Bom, para quem não me conhece, meu nome é Julia Pabes, eu sou estudante de medicina, estou cursando atualmente o quinto ano da faculdade de medicina, ou seja, já estou no internato. E o que acontece, né, eu resolvi começar a me preparar para a prova de residência que eu vou fazer no final do ano de 2020, né, que é o ano que eu me formo na faculdade. E o que acontece também é que a prova de residência é mais difícil que o vestibular. Pois é, pasmem, é mais difícil que o vestibular de medicina. E o que cai na prova de residência, né? Cai tudo que você aprender na faculdade. Então são seis anos de faculdade e conteúdos aprofundados que vão cair na sua prova de residência. Para me preparar para a prova de residência, eu estou usando a plataforma da MedCell, as apostilas da MedCell. Eu estou fazendo o extensivo programado, que é um curso de dois anos, totalmente voltado, né, para a preparação para a prova de residência. Então tem questões, tem as apostilas com os temas, tem videoaula, tem simulado, tem várias, 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 várias coisas para você fazer. Mas o que aconteceu? É, iniciou a faculdade, eu iniciei o internato e eu não estava conseguindo estudar. Tipo assim, simplesmente, eu achei que eu ia entrar e que eu ia entrar numa pegada de estudo que nem eu entrei no cursinho. E que ia dar certo, sabe? Que eu ia, nossa, eu ia super entrar no ritmo e não ia ter problema nenhum. Só que o que aconteceu? O ritmo do internato é muito diferente do ritmo dos outros ciclos da faculdade. Então acabou ficando um pouco difícil de estudar, eu não estava conseguindo me adaptar à nova rotina. E aquilo estava me deixando muito ansiosa, estava me incomodando, porque eu sei que eu preciso estudar. Então, sabe, estava muito emperrado. Aí eu fiquei pensando, bom, o que eu vou fazer para conseguir estudar? Não adianta eu botar uma meta diária, porque cada dia é um dia e às vezes eu não consigo, às vezes atrasa o ambulatório, às vezes eu chego em casa mais tarde do que programado, às vezes eu chego mais cedo, aí eu tenho mais tempo de estudar, mas como eu não me programei, aí eu não consigo estudar e tal. Eu resolvi iniciar um novo método com uma meta semanal de estudos. Ou seja, eu tenho uma semana para concluir aquela meta ou ultrapassá-la, né? Nunca tentar não deixar ficar abaixo da meta, é sempre a meta ou mais. E o que aconteceu foi que na semana passada eu atingi a minha meta e eu fiquei tipo, finalmente consegui atingir a meta. Compartilhei isso com vocês no Instagram e me pediram para fazer um vídeo falando sobre o assunto. Então o que acontece? Eu estabeleci uma meta baixa para iniciar, que seria uma meta... Eu comecei com, tipo assim, pelo menos um vídeo e um capítulo extra, além dos temas que os professores pedem para estudar. O que acontece? Quando você está nos ambulatórios, os professores dão temas para você estudar e discutir com eles no próximo encontro. E aí, isso acaba tomando muito tempo, porque além de você estar no internato, ter seu dia cheio, você ainda chega em casa e tem que estudar os temas que os professores passaram. Então não é que eu não estava conseguindo estudar nada. Eu estava estudando, mas eu estava estudando só o que os professores pediam e eu queria estudar além disso, eu queria ir além. E aí, eu comecei colocando um vídeo e um capítulo além do que os professores pediam. Aí depois dois e três. E foi isso que eu comemorei na última semana, que eu consegui assistir três vídeo-aulas e ler três capítulos além dos temas que os professores pediram. Era isso minha comemoração. E como é que eu fiz para me organizar quanto a isso? Eu não estabeleci matéria, eu não estabeleci conteúdo, eu não estabeleci... Na quinta-feira eu estudo hemato. Na terça-feira eu estudo pediatria. Não, eu não fiz isso, porque eu já tinha um costume de livre demanda no cursinho. Então o que eu fiz? Foi fazer um post-it no meu planner. Eu tenho um planner. Esse aqui é o post-it dessa semana. Tem aqui, agora eu já estou em cinco vídeos e cinco capítulos. É um post-it escrito meta da semana. E eu colocava os quadradinhos aqui para eu ir marcando se eu tinha feito ou não. Daí eu colocava vídeo 1, vídeo 2, vídeo 3, capítulo 1, capítulo 2, capítulo 3. Sem nome de capítulo. E aí, quando eu tinha um tempinho, sentava na minha escrivaninha, abria ali onde eu tenho os livros da MedCell, escolhia um tema, lia o tema, marcava que lia um capítulo. Vou na plataforma da MedCell online, assisti uma videoaula, marcava que assisti a videoaula. E assim eu fui fazendo. E eu vou escolhendo conforme o que eu tenho vontade de estudar naquele momento. Porque, ai, você vai estudar sem vontade, você não quer estudar. E eu tenho um zilhão de assuntos para escolher. Então, o importante é estudar, é ir progredindo nas matérias. Claro que, para o final, eu vou sobre os assuntos que eu não gosto. Mas, né, a vida é assim mesmo. Pelo menos você cria o hábito de estudar com coisas que você está com vontade de estudar. É muito importante você também ter muito claro na cabeça, quando você estabelece metas, que você não pode estabelecer metas impossíveis de serem alcançadas. E que você não vai conseguir atingir uma meta muito grande do dia para a noite, de uma semana para a outra. Sempre vai ser um processo gradual, é isso que eu estou colocando na minha cabeça. Que sempre vai ser um processo gradual. Que pode ser que aconteça, que em alguma semana tenha algum fato, alguma coisa, que eu não consiga cumprir a minha meta. Mas, claro, justificado, para eu não ficar com aquela coisa na cabeça de que, ai, eu não estou fazendo. Ai, você fica ansioso. Aí que você não consegue mesmo. Então, tem que viver um dia de cada vez, tem que viver uma semana de cada vez, tentar cumprir as suas metas, mas sempre com tranquilidade, com paz, com amor, dedicação, carinho, né? Mas, estabelecer a meta também te ajuda a não deixar a coisa degringolar. Porque se você não tem uma meta, tipo, aí você lê um capítulo e, tipo, ai, tá bom, eu estudei alguma coisa. Aí depois você para e pensa, nossa, mas foi só um capítulo para uma semana inteira. Então, estabelecer a meta está me ajudando realmente a ter esse foco de que dá para fazer um pouco a mais, sempre dá para fazer um pouco a mais. Claro, vai chegar um momento que vai, eu vou chegar no máximo, que eu não vou conseguir fazer mais do que aquilo. Mas até eu chegar lá, eu vou testando os meus limites, vou conhecendo como está a minha resistência nos estudos e também vou adquirindo mais resistência, que é muito importante na hora de fazer uma prova. É você ter resistência de ficar muito tempo sentado, focado e prestando atenção em alguma coisa. é isso que acontece e é o que você tem que fazer durante uma prova. Bom, eu só queria compartilhar isso com vocês, eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Se você gostou, não esquece de curtir o vídeo, se inscrever no canal e deixar um comentário aqui embaixo. Se vocês ficaram com alguma dúvida também, podem perguntar que eu vou responder, tá bom? Um beijo e até o próximo vídeo.